Nothing can stop me, I'm all the way up All the way up, all the way up All the way up, I'm all the way up All the way up, I'm all the way up Ok vamo rapaziada, mais uma ranqueadinha Dessa vez tô aí com o Black Do vs. Squad, família Vamo que vamo Opa, saude, saude Vamo onde? Centosa? Bora, bora Centosa de cria, família Jogando de toque, hein Naquele pique Vamo ver se a gente vai conseguir aqui matar Já chega deixando aquele likezão, família É nóis Vou cair, ih, só tenho Tenho dois, um squad, mano Um squad meio bugado, vou cair caminhão mesmo Um squad indo com nóis Altão, muito alto, muito alto É, eles vão Mais lá pra parte de cima Ah, se a gente derrubou no paraquedas no vídeo Caraca, tá muito alto os caras Ai, a gente vai chamar BD100 É, eles vão cair aqui Achei Scarf Caraca Caraca Tira o outro aqui na garagem Descinei, não Finalizar esse aqui logo, família Senão meu toque vai ficar lá em nave Já foi dois, família, pra conta Tô esperando só subir o killzinho do outro Tem dois aqui Cruzou te deixo daí contigo? Tá O cara foi pra negativa lá, fazer o quê? Deve tá indo salvar o amigo, será? Montou o kill Pegou negativa aqui Ai, pai Vamos buscar, vamos buscar, família Vamos buscar Acabou que eu nem peguei o meu toque, mano Esqueci O cara deve ter entendido nada Caiu logo tomando no Globedown Manda, salve aí, caboclo Sove, salve Ó o louco tu aí, família 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 É pra gente cair, demorou tomar junto Valeu, Black, valeu, Black Opa, valeu, Black, Caboclo Tá bom, gente Vou voltar pra pegar meu toque, Black Vai, vai lá Deixa o cara sumir Rapaziadinha Quarenta e sete vivos ainda Já foi dois Só a gente matou Essa aqui vai dar pra brincar, hein Pô, cadê o loot do cara, velho Mano, eu acho que eu peguei meu toque sim, velho E meu toque veio esse nada Por isso que eu estranhei Veio nada no meu toque É, tem uns toque que O meu verdadeiro troll O meu do copaco eu joguei de um, pijado Fui muito engraçado Se você também jogava de um, eu jogava É, bem antes sim Pijada que o silenciador, família Na moral, silenciador Fica muito toque o som do tiro dela Tem o coronha 3 sobrando Quero Quero Prefiro o bipode, mano Eita Do que coronha 3? Já é, mano Rapaz Não sei o porquê até hoje, velho Nem eu sei explicar, mano Mas, sei lá Não, eu também curto Mas, tipo, coronha 3 Aí, se tiver coronha 3 eu pego agora Tipo, a 2 eu uso o bipode também Tô com 3 já Ou 6 kit Pistole de cura Tô bem, mano Tô bem Só não tem colete, velho Tem colete 2 aqui Vou subir pra pegar Rapaziada Pra galera que, mano Tem muita gente que pergunta, mano Beck, dá dicas de como pegar match Dá dicas de como pegar match Mano Melhor coisa pra tu fazer, mano Aproveita essa parada de Primeira partida do dia, rapaziada Isso aí, pô Te dá uma vantagem enorme, mano Tá doido Tô dando boiá na primeira Já é 50 pontos, mano Tô batando 3, pelo menos É tranquilinho Matou 3 Deu boiá na primeira Já era Aqui, outra coronha 3 aqui Vou pegar essa aqui pra botar nem MP Tá aí dentro aí Tem colete 2 Toma aqui, coronha 3 Quer gel? Quero, só um Tô com 10 Já luteu farol? Não Tu mais Jogar aquele duo, família Eu prefiro, mano Pra subir ponto Tu acha que duo é o melhor É o melhor Tu prefere o que, Black? Duo? Solo? Mas Eu gosto mais de solo Porém, duo É menos arriscado Duo eu acho que é o mais suave, rapaziada De subir, mano Eu prefiro solo também Curto pra jogar solo, mano Solo, curto jogar pra treinar, rapaziada Treinar rushando no solo é top, mano Que a galera só campera Fica mais atento Tu anda já Tem cara aqui em cima Aqui, ó Tentei segurar o dedo Pensando que tá onde é esse cara Será que são aqueles caras aí ainda? Mas Tá, em cima da plataforma Essa aqui que eu tô? É É essa daí Já vai tá longe Cadê esse cara? Tá aqui comigo 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 Tô corretito 2 Vou pegar Pra recompensa Tô corretito 2 Meado Quem tá vivo já, rapaziada A gente lutou aqui também Vamos matar os amiguinhos agora Let's go Pra galera que ainda não sabe, família Eu faço live Tô fazendo live aqui no YouTube Na parte da tarde, tá ligado? E todo dia de noite Lá na Cube TV, mano Então cola lá na Cube E as lives tão sendo Sorteio de gift Tá Tá sendo top Mano Se tu não quer perder A notícia de quando vai ter Campeonato nosso Quando vai ter live Rapaz, já segue no Insta ArrobaBECFF Vou deixar na descrição O do Black também Vou deixar na descrição E é nóis, família Vou deixar o canal do Black também Black já vai bater 50k também, família Aquele pique Final Mochila 3 aí, Black Vai Já tem Rolou treta até aqui na ponte Hum, só sei pra fechar mais elétrico É, provar Caraca, duas mochilas 3 no loot Olha isso Parece até sacanagem Olha quanto carro, velho Os caras tava brigando de GTA Caraca Os caras tava brigando de GTA, família Pode ser alguma coisa muito louca Pode ser alguma coisa muito louca aqui Pode ser alguma coisa muito louca aqui Tava rilando, coitado Tava rilando, coitado Quero trocar essa famas aqui Nossa, essa famas automática Ela tava roubada, hein, cara Nossa, cara, nem fala Acho que foi... Mano Tem arma que tá... Não tem arma que supera aquela famas automática Só que na época pra mim tava bugando, mano Tipo, tava atirando muito, tá ligado E não tava matando, velho Tava dando muito dano e não tava matando Tinha hora, mano Ah, né Parecia que tava bugando dano Era dia, mano Tinha hora que ela matava Tinha hora que eu não matava Sei lá E a Scar não tem muito Scar, mano A Scar se é pro nada, filho Scar é padrão Pra galera que quer evoluir no game, família Chegou no nível absurdo de bugar mira de fama, família Parte pra Scar, mano Aumenta a sensibilidade Começa a tentar puxar capa Quando o cara tiver parado Tu arrasta a mira pra cima Quando o cara tiver correndo Tu arrasta a mira pra direção Se a gente tiver correndo E assim tu vai treinando, família Joga casual É a mera forma, mano E pelo menos eu evoluir assim, velho No escape, mano Jogando direto também, né É, tem Jogar um pouco Mas evolui, mano Ó o carro aqui Ah, o cara tá fazendo bug pra ir lá pra cima Dentro da Rafa que tu é Ah, na crise Ah lá, ele voando Caiu errado Viu? Ficou de exemplo Tem cara em cima Já, eu acho Você tá com esse gel aí, Black? Matei aqui Tem um aí dentro Tem um tal de pedrinha matando todo mundo Não sei se ele subiu lá pra cima Black, é a hack eu acho Por quê? Tenho certeza que é a hack agora Tá aqui comigo Calma aí, calma aí É, ele tá correndo meio rápido É, ele tá correndo meio rápido, cara Vou atrás dele, mano Calma aí Eu venho aqui Tentar matar o hack, família Tá sem vida Sem vida Sem vida Sem vida Aqui em cima Aqui em cima Matei o hack Pode subir, pode subir Tá na escada Tá sem vida aí, ó É hack, não é? Ou não? Esse aqui não era não Mas o outro era, mano Era, rapaziada Ele tava de SVD Aplicando em todo mundo, família Por isso que fui logo buscar Eu tenho pistola, Black Eu também tenho Até hack vai de ralo Dá pra trocar, não? Eu só vi o cara correndo É, velocista É o Barry Allen Bonito Meu capa, filho Estouradaço Meu, meu Sorte que eu tava de capa 3, mano 4x aqui 4x Eita, porra Caraca, onde que tá? Au, 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 au Vou começar com a x Agora eu tô tranquilo Será que vai vir Niche das costas ainda? Mas Dá uma marcada aqui É teu amigo que você já fazendo esse barulho? Qual? A senhora que parece que tá soprando, sei lá Ah, acho que tô a bater É porque é muito sensível O cara lá em cima O cara lá em cima Tem que ir lá na direita Acho que já salvou no C Vou subir aqui na escada Em vez de correr até ele Aquele aqui Eu gostei Acho que tem cara em cima da factory, mano É, o cara tentou fazer o bug do carro Não sei se deu certo Eu tô ouvindo um tiro de silenciador, mano Um discarro, velho Tipo, na direita da factory Será, rapaz, mano? Esse bug, mano Fale tá com tanto bug, mano Que não dá nem pra entender, velho Olha, eu só É, eu só lhe dar bug E faltou só 3 players, velho E faltou só 3 players, velho Duozinho insano versus squad Deu nem graça, velho Brava box Brava box 7 fiozinhos na conta Matou quant, Black? Matei, 4 Tô com sono Também a gente nem achou muita gente, mano É Mano, eu ainda tô achando que tem um cara em cima da coisa Na pedra ali do Dois anos e dez Tem mais um, velho Não, 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 não Eita Nice, Black O cara tá comendo, o cara tá comendo Nossa Eita, caramba Meu cornet quebrou Acho que foi por isso Eu tô quase na metade Cê tá doido Acho que ela Mano, eu ainda sou Opa, acho que renderizou alguém aqui na frente Deixa eu ver É um cara só Onde você está, mais frente? Opa 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 que estamos juntos, aquele duo vs Sky de bolado, que vocês respeitam, não. Fui.